Olá meus amiguinhos, hoje eu vou fazer um, vou criar um tumblr, queria fazer uma coisa autêntica, uma coisa que tem a minha cara no negócio Você vai falar, ô que cara de 6g, vou fazer chinelos, chinelos tumblr, não é chinelo qualquer não, não é chinelo feio Então vamos começar aqui, eu acho que dá pra começar com uma coisa mais simples Vamos pegar esse chinelo aqui, salvar ele, então o negócio de fazer chinelo é que Você tem que ter o feeling né, é que nem fazer qualquer outro produto eu acho, camiseta, fazer calça, não calça não né, calça ninguém faz É camiseta só, vamos tentar fazer uma coisa legal aqui É, eu vou pegar Eu vou pegar uma foto da Maju Trindade Vamos pegar uma foto bem bonita dela, acho que essa aqui tá boa E a gente vai Se isso não abrir também vai ficar muito puto Tá, abriu A gente vai Selecionar, puta eu devia ter colocado minha tablet velho, que merda Agora já foi, ela tá um pouco triste, não sei Mas tudo bem né Gente, tumblr gosta de tristeza Ok Hum Não sei se vocês gostam, eu acho muito legal O que eu tô sentindo falta um pouco é que não tem o cabelinho dela né O cabelinho dela acho que é uma parte importante da personalidade dela Então acho que se fosse pra ter um chinelo da Maju, eu acho que ia ter que ter Cabelo, puta esqueci, tô sem internet Ai caralho Então Vamos pegar agora o cabelinho Coisa fofa esse cabelinho né cara Que seleção horrorosa que eu fiz aqui Meu Deus Ai mano Isso não faz sentido nenhum Já que a gente vai fazer um tumblr de sucesso, eu acho que tem que ter memes né Cara, na real é Crocs não é um negócio Um negócio bom pra quem tem tripofobia Cês gostam de tripofobia? Cês acham bonito isso? Nossa, velho, que um tá de morrer velho Puta merda Mano, olha isso Que coisa ridícula É, acho que é isso né Bom, acabou minhas ideias Na verdade eu tenho outras ideias aqui, mas Vamos deixar pra próxima Até porque eu não posso colocar tudo de uma vez no meu tumblr Que vai ficar meio ridículo Vai parecer muito que eu sou solitário e não tenho nada o que fazer Obrigado por assistir Obrigado por assistirem o vídeo Se esse vídeo chegar a dois likes Eu vou sortear isso aqui É um retrato meu Eu ganhei isso Na real E eu não gosto Eu gosto, mas Eu não gosto da moldura Tipo Ó, a moldura é meio estranha As duas pessoas que derem likes A gente marca um dia pra tirar um 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 Joaquim Po E aí quem ganhar o Joaquim Po Ganha o retrato Se quiser eu posso autografar E é isso aí Tchau